Vem com bonde Toma piroda Toma piroda Toma piroda Emporre porra Emporre porra Toma, 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 De frangaçada eu quero ver se tu aguenta Rosando tu grita e depois finge demência Só pra me chamar de DJ caio violência Só pra me chamar de DJ caio violência Só pra me chamar de DJ caio violência Toma sequência De piro na tcheca De frangaçada eu quero ver se tu aguenta Rosando tu grita e depois finge demência Só pra me chamar de DJ caio violência Toma piro na tcheca Vem com boi Toma Toma, 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 toma 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 Ando tu grita e depois finge demência Só pra me chamar de DJ Caio violência Só pra me chamar de DJ Caio violência Só pra me chamar de DJ Caio violência Toma sequência, de piro na tcheca De frangaçada eu quero ver se tu aguenta Ando tu grita e depois finge demência Só pra me chamar de DJ Caio violência Toma, 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 Tchau, tchau.